O que eu aprendi com o João Paulo II? A levantar e andar. E tem tudo a ver com o Evangelho de ontem também. Porque Jesus chega para Mateus e fala Vem e segue-me. Ou seja, levanta e anda. Quando você começa a andar, a caminhar, através do chamado de Jesus, isso se chama fé. Fé é você caminhar quando Jesus te chama. Isso é fé. Então, a gente vai cantar essa canção em agradecimento e do carinho de vocês. Agradecendo de uma forma séria. Nós não temos como agradecer de outra forma o que vocês estão fazendo por nós. Então, a gente vai contar. uma canção que eu fiz no dia em que ele morreu, duas horas depois da morte dele, estava lá escrevendo essa canção e em dois minutos a canção estava pronta. Eu não sabia que ia dar isso tudo. Não tinha ideia. Sabia que Deus ia fazer. que eu fui Deus quem fez. Não fui eu que disse nada. Eu não faço nada. Eu sou miserável. Deus olhou para a misericórdia naquele dia. Olhou para a miserabilidade da minha música, da minha composição. E se hoje existe uma comunidade como a de vocês, é porque Deus tem misericórdia de vocês também. O que escreveu a nós? Foi tudo a vida E fez a igreja assim crescer O mundo deu perceições E Deus te deu consolações O teu amor embriagou o mundo E fez a tantos jovens pergulharem mais fundo E fez o peregrino do amor Olhando tua harmonia Só posso imaginar Que a própria Virgem Maria veio te buscar E com os anjos te levou ao mais lindo lugar E todos os santos lá Estavam a te esperar Foi por ter buscado tantos jovens Que a tua voz E a tua voz E a tua voz A tua juventude veio a ti És o peregrino do amor, buscou os jovens com o tampador De duas fraquezas não nos fez segredo, me deu a ordem pra não termos medo A fé não está no corpo que se plena, mas está na alma do que crer Eu creio que és o nosso intercessor, por isso eu te sigo, peregrino do amor Tão grande era a força do teu bem, que até os maus vieram e te buscaram também És o peregrino do amor, buscou os jovens com o tampador De duas fraquezas não nos fez segredo, me deu a ordem pra não termos medo A fé não está no corpo que se plena, mas está na alma do que crer Eu creio que és o nosso intercessor, por isso eu te sigo, peregrino do amor Cooper, te sigo, peregrino do amor